Oi, tudo bem? Meu nome é Camilo, eu tenho 15 anos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou cursando Meio Ambiente no Cefete no primeiro ano. Ciência, para mim, é o conjunto de conhecimentos que são explicados pela observação, análise e experimentação, que é basicamente tudo que a gente aprendeu, que foi feito por alguém que observou, experimentou e tirou uma conclusão sobre o que ele observou. E eu acho que a ciência, ela fica no nosso cotidiano o tempo inteiro, e é muito importante a gente aprender sobre ela, porque com isso a gente entende o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, uma coisa que eu... um exemplo que eu gosto bastante de usar, do porquê que eu adoro ciência, que é com ela que eu comecei a entender porquê que alguns pratos são como são. Por exemplo, o ovo cozido, que antes eu não entendia como que ele ficava duro, porque, no geral, quando eu cozia alguma coisa, o fenômeno não era de endurecimento. E depois eu aprendi que o ovo tem uma proteína que se chama albumina, que quando exposta a uma temperatura muito alta, ela desnatura e fica rígida. E essa explicação. Além disso, eu acho que a importância da ciência é que com ela a gente consegue desenvolver novas tecnologias, por exemplo, o celular que eu estou usando para gravar. E é importante para a gente conseguir avançar na sociedade e ficar... desenvolver uma sociedade sustentável e tentar coexistir com o meio ambiente. Esse é o meu depoimento. Espero que vocês tenham gostado.